Três abdominais que você precisa fazer para definir o seu abdômen. A primeira é a abdominal infra. Muita gente deixa ela de lado, mas é fundamental para trabalhar o abdômen inferior. Segundo movimento, eu adoro abdominal twist. Você pode segurar até um pezinho para aumentar a intensidade. Terceiro e não menos importante, corrida em prancha. Seu abdômen vai agradecer por você fazer esse exercício. E agora já me segue aqui para mais dicas de emagrecimento.